Fala pessoal, beleza? Bom dia! A gente está conversando aqui hoje sobre o Jeep Renegate Código 0238 Baixa pressão na turbina A gente está conversando um pouco sobre ele Primeiramente, vou mostrar para vocês aqui Esse aqui é o sensor MAP Jeep Renegate Diesel Carbonizado, está vendo? O que que acontece? Esse código P0238 Indica baixa pressão na turbina Geralmente ele é causado por aquelas vazamentos Nas mangueiras do intercooler Igual eu tenho vídeo aqui no canal mostrando Para vocês já Como resolver aquele vazamento e aquelas mangueiras Mas hoje eu quero conversar Com vocês sobre também A carbonização do motor Ela gera também esse código de falha, entendeu? Porque O motor a diesel Ele carboniza muitas tubulações Esse aqui está com 190 mil Certo? O carro já tem um tempinho bom na estrada aí Está bem carbonizado Olha para você ver o mato dele O que que a gente aconselha a fazer nesse caso? Você tem que fazer uma descarbonização no motor Você começa por onde? Começa pelo fio de partículas diesel Pelo PPF Tem que tirar ele Tem que passar uns produtos Dá uma limpeza boa nele Quando fica acendendo a regeneração Tem que arrancar essas mangueiras aqui Vai para o coletor ali Que vende a turbina Dá uma lavada boa nelas Antes disso tem que ver se não tem vazamento Porque o vazamento é o principal falha do código 0238 O meu baixo pressão na turbina Só que se você não descarbonizar esse motor Você vai ficar quebrando a cabeça Entendeu? Isso vai ficar quebrando a cabeça Outra opção Se você tiver aí uma turbina Para você testar também Teste uma turbina Se não tiver vazamento Pode ser um defeito na turbina também A turbina costuma jogar óleo Vai ficando ressecado Vai ressecando os retentores internos Ela vai jogando óleo Começa a jogar óleo pela admissão E você não aguenta Você limpa o sensor map Suja de novo Entendeu? Então esse código 0238 É muito comum no Renegade Diesel Toro Diesel Compass Quando ele está mais rodado E quando ele está carbonizado Cuidado com ele Não há chovasamento Certo? Não há chovasamento As mangueiras ali Trabalha em cima da carbonização Que vai resolver o problema Olha para você ver A mangueira aqui ó Doutor Puro sujo de óleo Por quê? O próprio óleo ali do turbina Vai melecando Sujando tudo Nesse caso aqui Eu vou limpar o sensor O sensor map primeiro Para ver se resolve o problema Eu já procurei O vazamento Nas mangueiras ali Do turbo Do que vai para o intercooler Que é o radiador Aqui na frente O radiador da turbina Que vai para o motor Não achei vazamento Agora nós vamos trabalhar Em cima da carbonização Entendeu? Pessoal Hoje é só para conversar Sobre esse detalhe Da carbonização Do diesel mesmo Beleza? Falo para vocês também Arrancar o corpo de borboleta Vocês vão ver que ele fica aberto E ele fica todo carbonizado também Essa carbonização gera também O código também Beleza? Espero ter ajudado vocês Mais um último detalhe A turbina tem um variador Ela tem um variador dela ali Aquela lingueta que abre Ela carboniza ali também A passagem de ar ali Diminui também Atrapalhando o funcionamento do turbo Por isso que esse código 0238 Tem que ser muito bem analisado aí Parte pelo mais fácil Que é o vazamento Depois você parte Para essa carbonização aqui Vou montar o sensor mapa aqui Que está todo obstruído Depois eu posto aí para vocês Na tela final Beleza? Um grande abraço aí galera Até a próxima Obrigado Obrigado